Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive eternamente Aleluia Eu vou mudar minha casa Eu vou mudar a minha vida Eu preciso ser diferente Aleluia Eu vou mudar minha casa Eu vou mudar o meu Deus Mas eu vou mudar o meu Deus Eu vou mudar o meu Senhor Vou consertar o meu cantar Vou te adorar Preciso ser vivente Preciso de eu ser mais o mesmo amor Abre o céu, Senhor Eu quero o eixo agora encher Neste lugar Preciso estar diante Do teu atalho, Senhor Abre o céu, Senhor Eu quero o eixo agora encher Neste lugar Preciso estar diante Do teu atalho Preciso estar diante Não, não, não